E aí 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 Cara eu nunca tinha percebido E aí 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 O que é isso? O que é isso? Você é o que é? Está ficando mais de novo... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem que ser. Eu acho que é o mesmo tempo. Você tá ficando por tudo. Você deve ser. Eu não sei. Perdoa Ah Ai cara Vai bota aqui na missão, bora fazer a missão Eu to comprando a suprimentos Pois eu boto Ah eu to comprando caixa de frutas Aqui ó É, dá visão aqui, ó, nessa caixinha. Você é vegano pra comer fruta? Foi. Pega aí, exatos. Como é que... Não, você botou errado, então. Você botou errado, é que... Onde, onde? É aqui, ó. Ah, de trás. É. Foi. Leva, você vai ter que me ajudar. Os botões... Eu não uso mouse teclado, não, pô. Eu uso joystick. É que eu jogo no PC, mas eu não consigo, velho. Ih, eu não pintei, não. Jogo essa merda aqui desde... Ui, pode joystick. Eu devo ser o único jogador de PC que joga no joystick. Um ataque que é feio, né. Talvez tem um ataque que vai ter que vede a posição, então. Porque você não tem um ataque que você não tem que me der. Ter de lá. O que é que você dá? O que é que? Depois traz as caixas aqui pra cima. Molt. Que bizarro. Fica monstruoso. Toi. Pois. E aí Ah Você adicionou áudio na live, Diego Que essa aí foi foda, velho Ah, teu guiado Ficou muito demais aí, velho O áudio aí na live, fala isso aí Caralho, compartilha Não, isso aí foi inspiração de última hora Não, isso aí foi inspiração de última hora Não, isso aí é repetir, pô Acho que... Ele, ele se inspirou no Sol Sol fraco? Só E aí É um farmacêutico Doente Farmacêutico, defensor dos pratos e dos cobrinhos Bate Eu ia falar isso agora Ah não velho Eu ia falar isso agora Maldito Ah Juju, eu ia falar Imagina a Grace entrando no navio e vendo isso aí Porra, ela é Ah, mas ela devia esse barco Aí tava devia a Rio internamente Ela já vê esse barco Risadas internas Risadas internas não Mal que vai a zoeira Não, você não sabia que era Meu amigo Tem um disto de caracteres velho Joguei várias vezes Nunca tinha reparado Joguei várias vezes Nunca tinha reparado E aí Ah, um baixinho de boba de canhão Deu baixinho de boba de canhão É, Mob Dick É ganho do Pinto D D D Tentado uma tranquilinha aqui É verdade O Diego, você podia fazer um barco Chamar o Jake Vigarista E aí 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 Pega o pet. Bora! Baixar velas! Só e eu, a gente tão voto, tem que voltar aqui ó! Não, voto errado! Vamos dar uma olhada ai! Tem que ser na missão, não é na ampuleta errada também, relaxa. Pô, aquela hora que a Dimitrisco tá no espelho. Caralho, eu vi uma cerveja. Dá pra ver o reflexo? Aparece o reflexo dela? Sim. É CCR aquilo ali ou não é RPG? Não, não é não. Tem no Xbox One. É CCR. É porque, olha lá, tem uma luz atrás dela. É pra ver, tá ligado? Não, é que é bem feitinho. É. É bem feitinho, só que é SSR. Olha a luz dela, não tem iluminação lá no espelho. Ui, é bem feita, olha cá. É. Se fosse o Ray Trace, tinha que ter... Pra que que serve essa... Iluminação lá no espelho, tá ligado? A gente vai fazer a entrega, gente. Mas é bem feita. Caralho. 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 A caixa de pano, não deixa encostar na água. Ah, o Legolas já jogou. Se fosse o Ray Trace, eu gostava de... Mas eu respondi, galera. É que está na verdade. Olha aí que está no coração! É que você coloca ele. Não precisa ser algo que você gostava de fazer. Você coloca ele na sua vida... Eu estava na sua vida... Eu vou levantar. Eu não consigo pegar a taxa de planta. Troca de roupa, velho. A gente é antiga do Resident Evil, eu bati hoje tarde. É antiga, hoje é tarde. É, o dia agora. Tem que procurar Steppen Spoilers agora pra levar. Pô, o Diego, aquela parte que você mandou o vídeo é na cidade, né? Você anda bastante naquela cidade lá, né? Uau. Aqui você mandou o vídeo. Do Star Wars. Ali, cara. Ah, é como se fosse o mapa principal. É tipo, como se fosse... É, na verdade não tem mapa principal, mas é como se fosse... Pega o maior mapa que tem lá, cara. Ah, tá. Tu vai colocar o mesmo? Tem que fazer o que é. Steppen Spoilers. Spoiler, mano. 17, 7. 17, 7. Eu vou mandar pra ti depois. Eu vou mandar pra ti depois. Mano, eu achei muito. E se ele der na minha cara aí, ô vagabundo? Você é muito folgado. Você é muito folgado. Presta atenção onde você andar, que você pode cair dentro do oceano, tá bom? Se você cair dentro do oceano, vai ser um acidente, tá bom? Steppen Spoiler. Pô, Redfall foi, Pato. Redfall foi. Zarp aí vai pra NE. Ih, aham. Vamos jogar aqui. NE, pessoal. NE. NE, NE. Zarp aí vai pra NE. Jogar na nuvem, pô. Jogar na nuvem, pô. Jogar na nuvem, pô. Aqui, pessoal. É, mas não tá com o pet que eu dei o banho antes, pô. Vai ser tudo bocado de noite. Munição lá é na cabine do capitão. Jogar na nuvem, pô. Não, o Danakashi que é tão baixo, eu achei já. Ah, é de outro. Alimento. Dá alimento. NE. É par alimento. Eu preciso. Deixa eu pegar. Tipo assim, pô. O gráfico é bem simplesão, tá ligado? Bem simplesão. Mais, tu vê, ó. Mais sim, bem mais simples que o... Aquele mal, o Deathloop. É hipótese Bianco, né? Já subiu, já. Já, o... Baixa a vela. Deathloop lá, ele tem uns gráficos ali não, velho. Aí coloca a vela pra lá. Conquista 17G. Por que não bota 15G aí, cara? Tem que botar 17. Só pra... Nossa, fiquei me ligado que eu ganhei essa vela aí, velho. Essa vela, né? O que que é o Unido? A vela. Toda arrastada. Toda arrastada. Olha, pá, tu vai gostar aqui, ó. Interface 2 de desligar. Vou desligar tudo, velho. Porra, my God. Vou desligar tudo. O musicão agora. É, não adianta. Opção de desligar todo o HUD. Bata o louco. Não tá carregando as texturas, velho. Não sei por que o jogo tá saindo aí. Dá pra explicar o que tá acontecendo com esse jogo aqui. Deixa eu ver se eu entrar em direção a... Pô. Pô, você tem que pegar ali. Nem é o que... Balas de canhão. Pô, tem duas caixas aqui atrás, hein? Não esquece a nossa juntar. Ah, será que vi as armas lá? Ah, vou ver. Cadê vir as armas? Só um pouquinho mais. Aí você bate o timão, mobilizado. Eu ganhei umas armas. Timão, não vira tudo não. Mas a arminha especial, ele veio. O Seven Core tá dentro da tempestade, que tá hora. Oxi, por que que não tem bala de canhão aqui embaixo? Vocês não carregaram? Porque eu deixei na caixa de fogo e depois... Tem uma caixa aqui em cima, aqui ó. Que nem ontem aí. Tem uma caixa aqui em cima, né? Entendi. O Seven Core tá dentro da tempestade. Que da hora. Ô Titan, você já virou lenda aqui, já? Nesse jogo? Não, não. Eu não. Quanto que você tá de reputação? Eu não sei, cara. Você não vê isso. Então todos nós seremos lenda. Reputação. Todos nós seremos lenda. Você dá start... É... Start... Caralho, não. Tu me ajuda a nova indica. Agora que ele viu. Agora que ele viu. Agora que ele viu. Idiota demais. Agora que ele viu. Eu paro. Eu paro. Eu paro. Mas sabia que aquele... O que aquele bicho falou lá é verdade? Por incrível que pareça, o que ele falou é verdade. Sobre a Unreal Engine com a... Aquele negócio de pixel lá, pá. Ela... Ela... Tipo, se tu bota o... Se tu bota o... Legal Motion Blur. Ele dá um aspecto da rotunda mais... Mais FPS, tá ligado? Mas fica mais fluido. O que é o efeito de fazer o... É. Não, não. É que assim ó. Tu liga o desfoque aqui na... Alguns jogos que tem Unreal 4 ou Unreal 5. Ele te dá um aspecto de fluidez. Mesmo a 30, tá ligado? Ele quem falou que ele é um agulho lá de pixel. Não sei das quantas lá, tá ligado? Não é Motion Blur, não. É outra coisa, né? Não. Não. O VR é... Não, cara. Tu liga o desfoque de movimento. Ele... Ele dá um efeito de mais fluidez, tá ligado? Aham. Tá. Você liga. Mas esse... Esse efeito ele é... Ele é visual, né? Ele é mais pra... Pra ficar cinematográfico. Não. Ele é visual, mas ele dá aquela impressão de que tá mais fluido, cara. Fica pronta aí pra soltar a outra pessoa. Mesmo a 30 FPS. Alguém já passa. É. É igual o... É igual o Star Wars. O Star Wars está lá na 30. Caralho. Não, eu entendi. O Star... Entendi. É. Foi. A questão da alguma coisa, né? É. É. Um jogo, né? É. 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 Mesmo no gameplay também. O que? Foi? Eu conserto, eu conserto. É algo que não é algo que a gente for speed pra vir não curtiram. Sério, pato, vem louco. Tá ligado aqui atrás. E a banda é pra soltar agora. Eu fiquei assustando. Tô consertando o barco. Soltei, soltei. Levou, levou, levou. É só tirar esse restinho da água. Tirando. Bora fazer entrega rápido. Eu fico no barco, pode ir lá. O cara é uma arma lendária, velho. Ah, é fazer entrega. Com a entrega eu vou. Nossa, dá pra ver nada com essa planta. Vai lá ainda pra eu tirar a água. Mas eu sei que vou tirar a piada aqui mesmo. Tentava. Se não me engano o Resident Evil 8 também tem esse efeito aí. Em minutos. Efeito da cinematográfica. Desfoco no filme. Tomou-te um blue. Um movimento. Vou tentar o barco não afundar já que ele tá no parque. Ô, mas melhorou tá. Aí de repente o barco tá lá afundando os quatro esse eu não vi. Melhorou, melhorou. Melhorou. Do que eu joguei antes tá bem melhor agora, porra. Engraçado, por que que já não lança assim, né? É isso que eu fico com a pele. Parece que é de propósito pra queimar o bagulho, tá ligado? É isso que é foda, cara. Subjetivo. Eu vou deixar essa planta aqui pra não ser onde quer. Naquele delay que eu falei pra ti que comando, já não tá mais tendo. Já tá mais fluido. Tá bem, mano. Tá indo embora. Fica a dica aí, gente, por favor. Fica a dica. Vamos fazer essa missão aqui. Vamos pro Red, fica a dica. Vou jogar lá, vou mais quatro. Eu tô aqui instalado. Eu não. Eu tô. Eu tô aqui instalado pra você falar da bunda. Que o meu não tem boa. Nuvem, nuvem. Não tem problema. Nem o que? Nem o que? Não tem direito a nuvem, não. Como não tem nuvem? Eu tenho direito a nuvem. Piada, gentilzão. Como não tem nuvem, olha pro céu. Se tiver... Nossa, pega essa merda aí do monte. Olha pro céu, velho. Tá chovendo. Eu não tenho direito a nuvem. Pô, tá chovendo, velho. Vai dizer que os caras vão roubar até as nuvens no Rio de Janeiro, hein? Ai, que pariu, hein? Carioca não tem direito a nuvem, velho. Carioca não tem direito a nuvem. Não tem direito. É, já entregamos tudo. E tiro, tem um aqui. O que o Brizado tá fazendo na última entrega agora? Ó, o Brizado pulou certinho. Tô bravo, né? Carioca, né? Ele é buzileiro, pô. Ah, carioca, né? Vamos ver a volta. Ah, cara. Achei que ia voltar que nem um lixo, pô. Se for sair, pelo menos vamos voltar pro autoposto pra baixar a bandeira. Mas já acabou a missão? Acabou a missão. Já acabou. Acabou, pô. Porra, foi rápido. Vira pra onde, caramba? Vira pra onde? Achei que ia demorar. Ficou o autoposto mais próximo daqui. Ih, rapaz. A rocha. A rocha, pato. Sou inútil. Você que tava no timão e largou. Eu vi, cara. Você tava no... Fique esperto, cara. Você vai cair no mar e vai ser um acidente. Na mar. Você vai cair no mar, Brizado. E vai ser um acidente. Desce pra... Deixa eu ver aqui. Sou uma ameaça, né? Não, bota esse aqui. Depois que eu viro que os rolam é assim a espada. Eu tirei dois prints maravilhosos aqui agora. Tá vendo essa ilha grande aí do lado direito? Então, já que você tá tão... Porra, caralho. Passa, passa, porra. Deixa... Posso comigo aqui, peraí. Eu me enrolo. Aí. Bota pra esquerda. Esse é o mob de... Agora já era. Deixa pra direita mesmo. Porra, na hora que fechou o negócio. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Tá aqui, mano. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Calma aí. 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 Vai pra esquerda. Vai. Vai ver. Ó aquela temprecidade ali, velho. Que massa pra tirar uma print. Vai bater. Vai ser. Mob de aqui. Mob de aqui. Mob de aqui. Se. Mob pinto. Mob pinto. Pode virar no pessoal do SE. Eu tô com a bolsa lá. Eu tô falando do mesmo. Eu tô falando do mesmo. Eu tô falando do mesmo. Mob de aqui. Caralh. Essa tempestade aqui tá. Bonita, hein. A gente tá indo pra lá fazer a despide. É onde a tempestade tá. Pô, eu queria comprar as skins do Halo. Pô, ali ficou bem feito pá, caralh. Eu tenho uma das skins do Halo aqui. A categora de proa e a... Eu tô falando da nova, mano. Tenho umas das skins. E aí Tem que saber não. Lançou, lançou agora. Lançou assim. Master Peak. Pode virar pra esquerda. Esse é o brisado, pilotando o mob... Pilotando o mob BIM. E tem um berga. Tem um berga... Berga e uma corveta lá do outro lado, ó. Lado direito, lá atrás. Lado direito? Lado direito, lá do lado esquerdo, filho. Você tá olhando pro lado esquerdo? Deixa eu ver a... Cadê a ilha? O pai, ele tá por aqui, não. Eu tenho que acostumar com essa mira aqui, porque tá horrível. Vira pra cá, brisado. Ele vai aí. Tá pra onde? E. O galeão, ele aguenta mais do que os outros barcos. Deixa eu entrar. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Quando eu tiver... Não. No E, aí você bate de mão. Puta que pare, eu morri. A imagem vai pegar na testa de lado e não vai, eu te mostro. Não é melhor? Não, você tá lá na frente. Não, você tá lá na frente. Pra direita, não. Pra direita. Pra não bater na rocha. Tá lá na frente, não sei o que faz. A correnteza está levando o barco pra esquerda, esse porro. Se ele leva pra esquerda, ele vem pra direita, né? Pra não bater na rocha. Pra não bater na rocha. Aí quando ele vai pra direita, ele vai pra cima. Rapaziada, eu vou dormir aí. Fala pra vocês, até bem. Falou, falou. Falou, falou. 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 Afinal de notificações desta vez Coloquei no ponto de ladder Ele não confia decido Pois não só está Se não consertar o de cima, o doente embaixo, o de cima a gente vem mais rápido e aí já era. Foi, 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 foi a água, foi o caralho. Onde tem mata? Olha o site, peraí. Lá nas caixinhas, na caixinha de baixo. Adui o mais, adui o mais lá embaixo. Olha o site, eu tô ouvindo. Meu parceiro. É onde? É aqui? É aí, é aí. Vira o apartamento pra esquerda. Bandei o barco pra esquerda. O timão pra esquerda. Ah, ele tá quebrando mais coisa aí. Ah, tá, vem aqui, vem aqui na água aqui, vem aqui, vem aqui. Cadê o pato? Tô aqui, tô atirando a água. Nem prepara aí pra âncora aí, mano. É, a gente vai voltar aqui pra âncora. Vai pra âncora, tô atirando a água. Vou render uma das velas aqui. Não é tão rápido, não é? Isso vai gostar demais. Mano, não tá puxando o barco, não é? Ah, fica maluco. Você tá gigantesco, você viu o tamanho das ondas, cara? Não. 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 Mato, 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 mato... Mano que nem... Veneiro. Mato, peço. Mato, peço. Vai parar ali e baixar a bandeira. Não fia... esperar. Vai manter pra esquerda. E mais pra esquerda? Essa maluca? Não, tem, mantenho o timo assim. Deu uma acalmada agora, acho que a gente tá no olho da tempestade. É, a gente tá bem no olho da tempestade. Pronto, acho que aqui já tá bom. Vamos soltar o timão. Vamos lá baixar a bandeira. Vai, vai, vai. Vai alguém lá, vai, entra alguém. Três pessoas, três. Aí tá no barco de quatro. Tá de quatro, não dá, mano? Agora! O que é isso? O raio caiu em mim. Ah, tô pegando fogo. Caiu em você e pegou em mim também. Pegou em mim também. Nossa, quase que eu morri, cara. Quem tá atirando? Muito bem. Ah, vagabundo. Quarenta e um? Caralho, cheguei no nível quarenta e um mesmo. E aí, terminamos? Acho que sim. Eles querem ir. É, a gente vai ver como é que tá o Redfall. Quarenta e um. Isolado. Mercante 41 Legolas. Deixaram um baú aqui, ó. Vende, vende, vende. Então, acho que a gente vai ter que continuar aqui, né? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu tenho uma aqui. Então, pensa que a gente joga no banheiro. Cara, cara. Pô, tá bom. Vamos jogar agora. Então, bora. Só pra conhecer o jogo. Depois a gente volta pro Sea of Chips. Chega lá e aí, Redfall. Beleza? Tudo bem? Mob Tink. Tudo. Como vocês estão... Mob Tink. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mob Tink. A gente só tá upando o barco do Legolas e não tá ganhando nada. Mob Tink não existe. Ele não pode machucar. 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 Ó o raio caindo, velho. É que pau. Sai do jogo, ó. Eu vou sair também, cara. Tá. Vou encerrar. Tá. Morado, fique pra pôr. Mas o Spotify não mudou, cara.